Música Após o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, a PUC-Rio realizou em parceria com o Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, IED, o Encontro e Ideias Sustentáveis. O objetivo do evento foi discutir a importância de construir um mundo justo e sustentável. O reitor da Universidade, Padre Josafá Carlos de Siqueira, destacou a importância de atitudes locais, seres envolvidos, para que elas repercutam mundialmente. Eu acho que esse é um importante evento, assim como foi da Ixo, das Ideias Justas também, e outros inúmeros eventos que estão sendo realizados na nossa instituição, mostra exatamente essa dimensão, que a partir desse evento, simbolicamente, nós estamos dizendo, olha, vamos continuar levando adiante o nosso compromisso, vamos continuar motivando a outras instituições de ensino superior no Brasil, para que elas possam caminhar sempre mais na linha da sustentabilidade socioambiental. Para a diretora do IED, Camila Toulmin, alguns países ricos têm interesse em desenvolver políticas sustentáveis. O impasse que existe é puramente político. O senador Eduardo Braga também ressaltou que a sustentabilidade não é apenas uma questão econômica e ambiental, mas, acima de tudo, uma questão social. Para ele, comando e controle não são as únicas respostas para a preservação. É preciso que sejam arrecadados fundos para transformar recursos naturais em desenvolvimento humano. Quando nós dizemos que o desenvolvimento sustentável precisa acontecer, ele precisa acontecer dentro de uma lógica econômica, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter fortes políticas sociais. Se nós implantássemos os serviços ambientais que a floresta produz, aqueles que cuidam da floresta não precisariam derrubar a floresta para sustentar seus filhos, porque você teria um equilíbrio entre os serviços ambientais e aquilo que a terra seria capaz de produzir caso a floresta fosse derrubada. Portanto, sustentabilidade tem uma frase que resume, em síntese ela, equilíbrio econômico, social e ambiental. 15 representantes de diferentes fundações do Amazonas que defendem economias verdes vieram ao Rio para uma agenda de eventos que precedem a Rio Mais 20. Eles defendem uma exploração consciente e sustentável da Amazônia e querem provar que são capazes disso, apresentando propostas aos líderes mundiais. Para nós é muito importante estar participando, porque nós fazemos economia verde. Isso é o nosso dia a dia. Então, estão falando de uma coisa que é importante para nós e nós precisamos estar presentes. A gente tem medo que só sobe para nós pagar o preço por esse desenvolvimento. O mundo desmatou e hoje o mundo se deu conta que precisa manter essa floresta em pé. Nós precisamos estar dentro da floresta, estarmos inseridos nela e precisamos manusear a floresta. Nós já provamos que, do nosso jeito, a gente sabe cuidar da floresta amazônica. A Fundação Amazônio Sustentável promove um envolvimento consciente da natureza com os povos da floresta. Mas o fundador da instituição, Virgílio Viana, diz que o envolvimento não se restringe apenas à região amazônica. A Fundação Amazônio Sustentável trabalha apenas no estado do Amazonas, mas nós temos cooperação técnica, troca de experiências com outros estados do Brasil e com outros países. Para que nós possamos oferecer a eles a oportunidade de ver, na prática, o que pode ser feito. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, também esteve no fórum e discutiu sobre a necessidade do Brasil sair de uma agenda ambiental defensiva para uma agenda proativa. Um dos focos da discussão foi a importância do desenvolvimento de uma política sustentável. Nós temos as políticas ambientais em vários ângulos, em várias formas acontecendo. E depende de todos fazerem a sua parte para que nós tenhamos um meio ambiente mais saudável e que possamos crescer, incluir e preservar, que vem sendo a ênfase que a presidenta Dilma tem dado a esse processo. Não tratarmos a questão ambiental separadamente, mas no conjunto da política nacional de desenvolvimento e inclusão social. A Rien Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, PNUMA, debateu no plenário sobre a implantação de uma melhor qualidade de vida. O PNUMA é o sistema responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso dos recursos de forma coisciente. A discussão aqui no Rio Mais 20 é se esteja um momento para mudar o mandato do PNUMA no contexto das Nações Unidas e o sistema das Nações Unidas. Eu penso que temos uma possibilidade que podemos reenforçar o mandato do PNUMA e a capacidade de trabalhar sobre as grandes perguntas do nosso tempo sobre o meio ambiente, a capacidade do meio ambiente de facilitar o desenvolvimento sustentável no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.